O INSS vai ter que pagar salário maternidade a adolescentes menores de 16 anos de uma aldeia indígena no Rio Grande do Sul. A decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Mães com menos de 16 anos de idade que trabalham em uma aldeia gaúcha em São Valério do Sul estavam tendo o benefício negado, porque para o INSS seria impossível conceder salário maternidade a quem não tem a idade mínima de 16 anos para se filiar à Previdência Social no momento do parto. A Justiça Federal entendeu que quem trabalha na lavoura a partir dos 14 anos é segurado especial e, portanto, tem direito ao benefício. O INSS foi contra essa decisão e o caso chegou ao STJ. Para o relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, se for comprovado que a menor de 16 anos trabalhava no meio rural durante o período de carência do salário maternidade, ele tem que ser pago. O ministro disse que negar o salário maternidade a quem tem menos de 16 anos contraria a Constituição. Segundo ele, não se pode admitir que por ter menos de 16 anos, a jovem que teve de trabalhar antes mesmo dessa idade seja prejudicada, já que isso deixaria tanto ela quanto o bebê desamparados.